Música Vem sentir, somos divinos Brão de areia da razão No saco de unicamente Escolhemos pelo ilusão Esse é o motivo incerto O destino tem uma ilusão Que viris da noite Ela tem aquela próxima dimensão Ai, oh, o sol Que haja luz no novo dia Pois a fé É a sombra que te guia Eu vou buscar O silêncio do teu mar Da sereia Odeia e manjar Ai, oh, o sol Olha o mar que alegria Sentir você É viver em harmonia Eu vou buscar Pedras lindas pra te dar Linda sereia Odeia e manjar Odeia e manjar Odeia e manjar Belezinha de Débora Blando Graças a Deus está aqui de novo com a gente Espero ver você em todos os programas E que venha sempre que vier Com certeza Sempre que vier Venha mesmo que a gente gosta muito Me too Viu como eu aprendi bem? Tá, aprendi Viu? E não estudei com você Falei me too